Você quer saber qual é a diferença entre os cursos superiores na modalidade bacharelado, licenciatura e tecnólogo? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E uma dúvida muito comum dentre os meus alunos que estão estudando para concursos públicos é qual será a diferença das três modalidades de curso superior mais conhecidas hoje em dia, que são os cursos superiores na modalidade bacharelado, licenciatura e tecnólogo? E por fim, qual deles é aceito em concurso público? Primeiro, as três modalidades são sim modalidades de curso superior. Então existe curso superior na modalidade bacharelado, existe curso superior na modalidade de licenciatura e existe curso superior tecnólogo, sendo que o tecnólogo, eu já até falei aqui um pouco a respeito de um tecnólogo específico, tá em outro vídeo, vou até colocar aqui embaixo para vocês assistirem. O bacharelado, ele é um diploma que forma em um determinado campo do conhecimento e o bacharelado, ele é mais voltado para a atividade profissional, para a atividade acadêmica ou cultural. A gente está falando de uma de uma formação mais generalista e que dentro dessa formação generalista que o bacharelado te proporciona, você vai poder escolher, dentre as áreas que envolvem este campo do saber, uma modalidade específica para poder atuar. Então, por exemplo, bacharelado em direito, você vê aí várias disciplinas diferentes, né? Direito constitucional, administrativo, direito penal, direito do trabalho e você se torna bacharel em direito e geralmente você escolhe um ou mais campos do conhecimento dentro dessa ciência jurídica para poder atuar. O curso do bacharelado, ele geralmente tem a duração de quatro a cinco anos, não é uma regra, né? Tem bacharelado aí de três anos e meio, tem bacharelado de seis anos, depende muito, mas geralmente o bacharelado, ele demanda aí quatro a cinco anos, ok? Então, o bacharelado, ele é um curso superior que te permite atuar em uma determinada área do conhecimento, né? Dentro daquela temática do bacharelado que você escolheu. Temos uma outra modalidade também que é a licenciatura. A licenciatura é para quem quer atuar como professor na educação básica e aí nós estamos falando da educação básica, né? Tanto o chamado ensino fundamental quanto o ensino médio. Então, nós estamos falando aí da atuação para ser professor na educação básica. E aí tem diferentes modalidades de licenciatura. Eu, por exemplo, sou licenciada em letras, português e inglês. Existe a licenciatura, por exemplo, em educação física, existe a licenciatura em matemática, em química. Nós temos vários tipos de licenciatura. Então, o licenciado, ele está apto a trabalhar como professor na educação básica. Geralmente, as licenciaturas, elas tendem a ser um pouquinho mais curtas do que o bacharelado. Então, a gente tem licenciatura, por exemplo, de três até de quatro anos. Então, a tendência, tem de três anos e meio também, é de que a licenciatura seja um curso um pouquinho mais curto do que o bacharelado, mas não tão curto quanto o tecnólogo. O tecnólogo, ele é uma formação em nível superior específica para atender necessidades do mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando você faz um tecnólogo em gestão empresarial, em gestão comercial, você está apto a atuar em um cargo de gestão especificamente voltado para o mercado. Então, por exemplo, gestão de lojas, do varejo, trabalhar no comércio como um todo, qualquer coisa nesse sentido. Então, tecnólogo, por exemplo, a gente tem tecnólogo em gestão ambiental, tem vários diferentes recursos humanos. É mais voltado para o mercado de trabalho, para você atender uma necessidade profissional específica. Os cursos tecnólogos, eles são mais curtos. Geralmente, eles têm dois anos de duração. Não é uma regra, né? Pode ter um pouquinho a mais, né? Por exemplo, os dois anos e meio. Depende muito do curso. Então, é para atender uma necessidade específica de mercado. E a pergunta que os meus alunos sempre me fazem é, mas professora, o curso público aceita todas essas modalidades de nível superior, né? Se eu fizer, por exemplo, um tecnólogo, eu estou apto a tentar concursos públicos de nível superior. Ou, às vezes, o aluno ou a aluna, o candidato, o candidato é licenciado e não quer mais trabalhar na área da educação e quer prestar concurso. E aí, ele me pergunta, será que com a minha licenciatura em matemática eu posso prestar concursos? E a resposta é, depende, né? Aquela resposta que vocês não gostam de ouvir. É sempre importante que você consulte o edital daquela carreira para a qual você pretende concorrer à vaga. Então, geralmente, quando o edital fala, aceitamos nível superior, o candidato precisa ter nível superior, ele precisa ser graduado em uma instituição de nível superior reconhecida pelo MEC, geralmente, quando o edital, ele traz essa previsão genérica, ele aceita qualquer modalidade de nível superior. Tem alguns concursos que pedem, especificamente, o nível superior na modalidade bacharelado, o nível superior na modalidade bacharelado ou licenciatura. Então, é muito importante que você consulte o edital. Lembrando que algumas carreiras, como elas são estaduais, o edital de um estado para o outro pode variar. Então, tem carreira, por exemplo, que em determinado estado é carreira até de nível médio, não necessita de curso superior e aquela mesma carreira em outro estado pede curso superior em qualquer modalidade. Então, geralmente, a maior parte dos editais que aceitam nível superior, o candidato precisa ser graduado em nível superior, em instituição, curso superior aceito pelo MEC, geralmente, quando pede de forma genérica, aceita-se tanto o bacharelado, quanto a licenciatura, quanto o tecnólogo. Hoje em dia, já existem também até os cursos sequenciais, que a gente já está falando de um outro tipo de curso. Se você quer que eu grave um vídeo especialmente falando sobre os cursos sequenciais, comenta aqui embaixo que, de repente, o próximo vídeo pode ser sobre este tema. Então, se o edital, ele traz aí uma previsão de forma geral sobre os cursos que aceita, você pode ficar tranquilo e fazer cursar o seu bacharelado, a sua licenciatura ou o seu tecnólogo. Agora, fique atento. Se a sua carreira pede, por exemplo, bacharelado em uma determinada área, porque alguns editais especificam até a área, por exemplo, bacharelado na área de ciências humanas ou ciências sociais aplicadas. Então, uma pessoa que é, por exemplo, engenheiro, que está no campo das ciências exatas, não poderia concorrer a este concurso. Então, fique sempre atento ao edital, ok? E se você tem mais alguma dúvida a respeito deste tema, comenta aqui embaixo, porque, na medida do possível, eu respondo todas as dúvidas, se estiver dentro das minhas possibilidades. E eu vou adorar saber se você está cursando, se você vai cursar, o que você pretende fazer para aumentar as suas chances de passarem um bom concurso. Um grande abraço e até mais!